Hoje foi difícil, hein? Hoje não tava brincadeira não. Eu quis fazer um negócio bonito externo na rua, mas quase é ruim. Teve chuva, teve carro, teve bagunça, teve fumaça, teve efeitos especiais causados pela natureza. E eu mostrando toda essa sofrência pra vocês que eu só peço. Clique em gostei. Assim você me ajudou a divulgar esse vídeo, cara. E sabendo que você clicou e gostou, eu vi que você gostou. Vou fazer mais vídeo desse aí, mas pelo menos vou acompanhar ali o quanto o clima tem. Opa, beleza! Gente! Um dia já que a gente falta, a gente já fica com a coisa das saudades, né? Mas gruta aqui comigo que hoje o vídeo está imperdível. Seguinte, a gente já trago aqui no canal 3 looks utilizando calça jeans. Se vocês gostaram muito daquela proposta de vídeo e pediram um repeteco. Então hoje eu trago pra vocês um estilo um pouco diferente, mas assim, mantendo a mesma proposta. Que são 4 looks utilizando a mesma bolsa. O que a gente vai usar aquela única bolsa várias vezes? Eu mesma, eu tenho um problema com a bolsa. Quando eu compro uma bolsa, eu uso ela até acabar. A bolsa que eu escolhi, eu fiz lá no site da Miss Bags. Lá você pode personalizar, montar tchim, 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 detalhes, estilo. Mas antes de começar a segunda audiência, os looks foram montar. Quer dizer, eu já tinha essas roupas, mas quem montou direitinho, tchim, 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 foi a Priscila. Eu vou deixar o Instagram dela aqui na tela, se vocês quiserem acompanhar o Instagram dela. Que minha filha fica lenta. O primeiro look a gente fez um colete jeans básico, com a parte de baixo florida, né? Pra chamar um pouco mais atenção e ter aquela coisa colorida, despojada, que eu adoro. Ambos eu adquiri lá no Feirão das Malhas, aqui no Rio de Janeiro. Nos pés eu calcei um sapatozinho da Visano, maravilhoso, nesse tom de camussa, né? Plataforma que fica super confortável. Que azar, hein? Que azar que eu tenho, hein? No dia que eu saí de casa, toda arrumadinha pode ser a foto. Tu saca na cabeça. Uma outra opção que eu quis trazer pra vocês foi utilizar esse colete com calça jeans e um sapato, assim, digamos, mais lady. Esse mesmo que vocês já viram aqui no canal, que é o da Jason Terny. E como vocês puderam perceber, duas propostas, né? E casou muito bem com a bolsa. Ficou mara. Você vai me perguntar, cadê o Cristo do Rio de Janeiro? O Cristo... Tá, eles ficam ali, né? Quando a luz, hein, já tampou. Estamos com os meus fotógrafos oficiais. E o Wagner nas filmagens. E eu aqui. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus é nervado. Agora o segundo look e o que eu mais gostei. Eu mantive a calça jeans e o sapato. Acrescentei uma blusa social num tecido, assim, de seda, bem largona. Mas num tom, assim, mais ou menos parecido com o da bolsa. E acaba que o look completo ficou bem em harmonia, sabe? Uma coisa, assim, séria, mais ou menos de tempo romântica. Eu adoro. E nos detalhes desse look, eu acrescentei um óculos num tom amarronzado. Casando com um maxi colar dourado. Não estamos com uma dificuldade, não estamos com uma dificuldade, irmão. Estamos com uma dificuldade tremenda. Mas você vai conseguir. Não desista. Fica com Deus. Não chore. E agora, gente, como é que fala? Que eu tô subindo aqui pra tirar as fotos bonitas. Tá tudo quanto neblina, tá tudo molhado, tá tudo coisinho. O terceiro look é bem punk. Eu coloquei um vestido listrado, né? Branco e preto. Joguei um maxi cardigan preto, né? Pra dar, assim, um estilo. Nos pés eu coloquei um sapato mais fechado, plataforma. Mas um estilo botinha. Mas não é. E pra fechar bem fashion, com categoria, lancei aquele óculos espelhado prata. Que eu acho que dá, assim, um chão do visual. E nessa proposta, a bolsa chega pra dar um up. Já que o look, ele é todo preto e branco, né? Uma coisa mais fechada. A bolsa, com um tom de rosê neutro, vem trazendo a cor, né? Dando uma alegria pro look. No helicóptero. Obrigada, obrigada, obrigada. Como é bom fazer um voo desse. Ah, mas eu até fui embora o helicóptero. Como assim, tu não tá vendo? Tu não tá vendo o negócio que eu tô vendo? Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô indo embora já e tu não tá vendo. Agora é o quarto e último look. Coloquei um vestido fechado, muito bonito. Todo trabalhado na renda. Pra ficar uma coisa bem delicada, coloquei aquela sandália novamente. E você pode optar por dois estilos. Pode ser um cabelo preso ou solto. E claro, a bolsa, né? Que dá também todo um detalhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Joga a luz. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Não deixe você se inscrever aqui abaixo no canal se você ainda não é inscrito. Me acompanhe também lá nas redes sociais. E ah, vou deixar também aqui as redes sociais do meu fotógrafo oficial que eu sei que vocês gostaram. Esse aqui é ovo, ovo, o sol divino aqui que tá me iluminando. Vou deixar o contato dele aqui. Segue ele também que vocês vão amar. Agora vou ter que já parar ali que já... Já gogou o áudio. Fui. Fui.